Vai ter um descontaço aí. Olha, ora meu povo, são agora 17 horas 43 minutos. Olha, o nosso Jair Maci Andrade tem detalhes de uma cerimônia de casamento que vai ser realizada no local inusitado, nas unidades prisionais aqui do estado. Vamos ver. Tem data prevista para esse casamento coletivo de apenados ou de presos, como o pessoal conhece. São 50 homens que são apenados e que já se relacionavam com suas companheiras e tiveram o desejo de oficializar esse relacionamento através do casamento civil. Então, a Secretaria de Administração Penitenciária, juntamente com outros órgãos, vão se juntar e vão proporcionar esse momento inédito. Eu acho que inédito no país. Nunca se ouviu falar de um casamento coletivo de apenados no Brasil. Aqui na Paraíba também não. É a primeira vez e vai ser uma festa com as noivas trajadas, com o vestido bonito lá de noiva. Vai ter bolo, vai ter também comemoração desses casamentos através de música. Existe um coral do próprio sistema penitenciário que vai cantar. Vai ter música também de violino, vai ter cantor. Vai ser uma festa maravilhosa para esse pessoal. E para trazer mais detalhes, eu vou conversar aqui com o João Rosas, que é o gerente de ressocialização do sistema penitenciário, para saber dele como surgiu essa ideia de fazer esse casamento coletivo. João, vocês fizeram esse projeto a partir da necessidade, os presos pedindo. Como foi que surgiu? A Secretaria de Administração Penitenciária é uma parceira nesse processo que envolve o Poder Judiciário do Estado, a Corredoria Geral de Justiça, a Noreg, a ARPEN, o Conselho da Comunidade e também a vara de eleições penais aqui de João Pessoa, na pessoa do Dr. André Arco Verde. Então, hoje nós temos a visitação nas unidades, mas muitas dessas pessoas ainda não tinham a validação, o casamento civil oficializado, tinham aquela união estável e tinham o desejo de oficializar nesse casamento. Então, a ideia surgiu a partir desse desejo dos próprios educandos, nessa parceria com esses atores nesse processo, que são fundamentais, o esforço coletivo entre Estado, o Poder Judiciário e também o Conselho da Comunidade de João Pessoa. E tem previsão de ocorrer já agora, em dezembro, no dia 1º de dezembro. O primeiro. Isso, o primeiro casamento. Vão ser duas penitenciárias, que vão concentrar esses noivos e noivas. Vai envolver cerca de 50 educandos, chamo penitenciário. A primeira solenidade prevista para ocorrer na penitenciária Silvio Porto. 1º de dezembro, né? 1º de dezembro já. Dia 27, agora de novembro, vai virar uma última reunião de alinhamento, mas pré-agendado essas datas. 1º de dezembro e 7 de dezembro, também na penitenciária PB1, aqui em João Pessoa. Então, nesse momento, só os homens que tiveram esse desejo de casar, só homens que as mulheres estão soltas, são homens que estavam presos, que disseram, não, eu vivo com minha companheira, eu quero casar e externaram isso para vocês. Exatamente. Então, nesse momento, como um processo espontâneo, então, os homens dessas penitenciárias, né, já recebem as visitações, né, com pessoas que têm a União Estável desejada, né, têm dias pré-estabelecidas de visita, conforme a Lei Federal 7.210, a LEP, né, que rege os chamos penitenciários no país, eles têm direito à visita, e vão, nesse momento, poder oficializar esse casamento civil, né, com esses parceiros, né, vai ter, como você disse, né, música do próprio Coral Champitenciário, bolo, vai ter toda a parte de cerimônia, inclusive o Coral fez uma linda apresentação ontem no Espaço Cultural, que encantou no Festival de Corais, né, vai ter também a parceria com a própria Secretaria de Educação e Cultura, que vai estar com o Projeto Prima, que é um projeto fantástico do Governo do Estado, né, que vai estar lá com o pessoal, com o violino, fazendo a marcha nupcial, enfim, vai ser um momento, né, que... Comando o figurino. Comando o figurino, muito bonito, né, essas pessoas, né, tem, tem, naturalmente, estão cumprindo suas penas, mas tem também o direito de oficializar, e é isso que o Estado e os parceiros, né, irão proporcionar para essas pessoas, dentro desse processo que nós compreendemos também, portanto, que é a reintegração social. É. O Brasil é um país que, eu até entendo que tem que, que, ressocializar, mas que passa uma ideia que o crime no Brasil compensa, né. que você não vê um programa para a família das vítimas de amparo. Bom, não é ruim, não. Isso aí a gente entende, né. Mas para o outro lado, nada. Não é? Para aquela pessoa que teve um ente querido assassinado, vítima de latrocínio, é totalmente desamparado pelo Estado brasileiro. Me mostre aí um programa para ajudar um garoto, uma garota, uma menina, que o pai foi morto num assalto de um empresário, ou de um comerciante, para que ele possa ter uma vida, manter aquele padrão anterior. Mostre aonde tem essa lei. Se você mandar, manda para a nossa... Coloca aí, Cacau. Qual é o nosso Instagram? Não tem. Só tem para beneficiar, não é? Tudo bem que tem que haver a ressocialização. Concordo, acho muito bonito. Para quem quer, né? Aí, de 100%, tem 30% que quer. Os outros 70% são da vagabundade geral. São faccionados, são vagabundos profissionais. Tem 30% que quer se recuperar. Esses vale a pena investir. Nos demais, quer ver, recebem a tornozeleira caro, um equipamento caro para ter um benefício de estar em casa ou trabalhando. Não, é para roubar, para matar. Quantas matérias eu já mostrei aqui? Vou começar a contar aqui com vocês, tá bom? Mas o programa é bonito. Aí, o trabalho do Dr. João Alves aqui é muito bom para os países que querem melhorar de vida. Inclusive, aquele projeto do telescópio, né? Muito bom. Mas tem uns 70% que não quer nada. Nada.